olá pessoal muito bom dia a todos vocês eu sou o lorenço silva do cantinho das plantas hoje mostrar pra vocês aqui a minha plantação de couve que fiz há uns 30 dias atrás olha como estão crescendo lindo bonito viçosos olha que maravilha aqui está mais ou menos um mês e mês que eu plantei agora esses daqui mais ou menos três semanas como está desenvolvendo também eu até fiz um vídeo mostrando esse plantando essas couve aqui junto com as torceiras de milho mostrar os milhos também pra vocês aqui mesmo como jantão eu mostrei enfiando com o dedo né escarocinho de milho tá no vídeo anterior aí uns três vídeos atrás olha aí gente procura aí no meu canal que vocês vão ver como eu ensinei plantando esse milho porque eu escarocinho e até um amigo que estava me entrevistando aqui no canal eu mostrei pra ele como se plantava olha como está lindo tem mais também também uns duas três semanas vai fazer vai ter pouquinho só pra ter uns milhozinho aqui mostrar pra vocês que eu não tenho muito espaço aí eu madurece como pronto de novo aí eu como milho o ano inteiro aqui três em três meses está dando aqui ó aqui são meus quiabos também tem umas covas de quiabos aqui é meu cantinho de mudas que eu tiro os filhotinhos boto pra aqui ó aí quando se desenvolve aqui aí eu passo pro lugar definitivo aqui eu boto aqui só pra ele desenvolver aqui que é a raiz depois que ele cria raiz aí eu tiro daqui transplanto ele né aqui eu boto a muda aí ele cria raiz aqui e depois eu transplanto isso aqui já tá bom transplanta já aí eu tiro daqui transplanta no lugar definitivo para eles crescerem igual que eu fiz com esses daqui eles crescem tanto que chega a ser um metro metro e meio tamanho dele olha esse aqui como tá olha olha as folhas desse couve gente que maravilha olha que couve olha que folha muito viçosos muito lindo gente pode eu deixei um pé de couve desse crescer chegou a três metros ninguém acreditava chegou a três metros produzindo com as folhas bonitas esse daqui tem mais ou menos um metro mas se deixar botar a escora nele chega a três metros só que com o vento o vento derruba né esse daqui ó esse daqui já tá quase na minha altura aqui ó esse daqui já tá com um metro e meio mais ou menos olha aí olha o tronco dele olha o tronco lá embaixo olha aqui ó a altura dele e olha aqui na altura de um metro e meio olha aqui como tá as folhas bonitas também ó se deixar ele chega a três metros de altura esse é meu cantinho das minhas plantas das minhas meus legumes minha cebolinha também olha como tá linda deixa eu mostrar daqui deixa eu mostrar daqui olha como tá viçosa também olha as folhas dessa cebola olha as folhas dessa cebola ela tem quase sessenta centímetros ok pessoal hoje o vídeo foi esse se vocês gostaram mais uma vez deixa aquele like tá se inscreve no canal quem não é inscrito ok assim você vai estar ajudando muito ok pessoal muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo tchau